e vamos ver se o cara vai entregar hoje as paradas em gás começando mais um vídeo com você já deixa aquele lá que escreve no canal ativo Sininho mano vamos ver que a parada aqui mano rapidinho calma rapidinho só ver que os cara aqui se eles vão entregar o negócio aí hoje o carrão do cara mano parece uma blazer tá ligado lixo o cara vai atender não vai ficar que atender não tio mano eu vou você chato mas a parada vai ficar tocando por 50 minutos até entender mano não quer atender tio o que que tem um calópolis agora tá de sub tá mas se ele não tiver a gente tem que pegar mano de qualquer jeito vou mandar o cara embora tá louco tá ligado deixa ele aí mano e por que que ele não tá aqui mano na favela tá trabalhando agora tá de boa não a gente a gente pega mano não tem essa não tem que ter que vender esse negócio aí cadê esse carro aqui é seu deixa eu ver se ele é bom mesmo esse carro entra aí entra aí não mas você botou o pneu para andar no barro aqui né não porra isso é palhaço hein mano por isso que eu tô andando devagar que isso um carrão desse aqui velho isso aqui é bom para aí ó você levanta aqui os vidros já era tá ligado quando tem quatro pessoas dentro dá para se pendurar tá ligado pode crer mas acho que dá fazer isso também até fora quer ver ó ó deixa eu entrar aqui não dá não não dá não deixa eu vou ligar para o cara aqui de novo calma aí eu acho que aconteceu alguma coisa com ele mano para não atender assim mano deve ter tomado alguma coisa carro de moto vou esperar um tempinho eu vou fazer o seguinte a gente tem que pegar essas mercadorias para começar a vender aí mano que já tem muito tempo e eu não ganho meu salário velho quero saber do meu dinheiro mano meu dinheiro nunca sobe só dessa tá ligado o negócio tá difícil aí mano eu tô achando que vocês tão pegando minha grana isso sim mano comprando carrão os caralho velho tá recebendo nada né mano e esse carro de funerária aí é carro de funerária do cara aí fala que não tá recebendo ó grangela grangela o nome do carro 3.500 litros de gasolina cabe esse carro sei lá tá aqui ó 3.500 3.500 litro ou é lixo isso aqui é carro de pai de família pode crer pode não tá tendo bailão em algum lugar aí né Eita nossa ainda bem que eu desviei né mano aqui é o Matrix já certo você ia ficar sem a mão velho é isso já volto com vocês mas calma aí aí chegaram com encomenda tá aí mano patativo tomou a prisão de um mês só vai voltar daqui um mês tá fez merda cês tão ligado fez merda ele é meio burro assim mesmo mas tá de boa daqui um mês provavelmente ele vai voltar um pouquinho antes talvez vou conversar quem agora o sub o subchefe é o calope só que ele não tá aqui velho aí aí opa boa tarde boa tarde boa tarde bom dia boa noite boa noite por aí também até meio perdido no tempo eu vou ficar lá para entrada da favela tá quando tiver entrando alguém eu aviso ver esse sapato de eu tô acompanhando aqui e vai sujar então gente falei boa tarde que acontece um quer entrar mais ali ou quer conversar aqui mesmo vamos ali vamos ali o calopo não tá aí não velho tá não então vem aqui vou falar com os caras aqui tô aqui é uma aiada aqui né ou é o pode ser aqui mesmo pode ser aqui mesmo é o seguinte então vim falar a respeito das drogas e você tinha falado até comigo lá e eu sei que vocês querem um bagulho mais pontual as drogas estão pronta desde essa madrugada tá tudo lá com a gente só que o problema a gente entrega agora só que o problema é que tá cheio de polícia tem muita a gente tá passando aí pela rodovia mano então tipo tem muita polícia então então tipo assim pela fato de ter uma quantidade grande policial acaba complicando a gente entendi entendi caramba tava tá precisando disso aí tem nada aqui velho nada 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 velho você acha que hoje a gente consegue entregar esse negócio não hoje certeza mas sim você queria um bagulho agora polícia né não não se não você vai arriscar muito assim depois perder a parada é pior ainda até pegar de novo se vocês quiserem a gente pode chegar um a um ponto aí tentar ver se você consegue dar uma contenção pra gente porque eu acabei comprando é porque essas coisas aí já não é já não é comigo aqui não lembra eu não tirei carona esses dias lá naquela fazenda sim 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 eu tô ligado então eu fui conversar com o dono de lá e acabei comprando a fazenda ah você comprou aquela fazenda é boba é bom então aí eu comprei a fazenda recentemente então eu vou fazer o seguinte pô deixa a bola o negócio baixar a poeira aí vocês vê que tá uma hora certa você dá um toque aí fala a toni na ilha entregar aí eu dou um toque com o pessoal que se eu não tiver aqui e já recebe com vocês vem de boa ou coisa eu aviso na de mesmo tranquilo já facilita todo mundo de boa de botão os caras falaram o seguinte eles estão com os negócios lá problema que tem muita polícia então eles não vão conseguir trazer agora mano eles pedir até uma ajuda nossa só que o cara não tá aí o calop mano para falar para falar se vai ou não você não tem o nome do escobar não o escobar não tem nem onde tá escobar mano é para estar aqui velho não tem não mas eu sei que tem um carro ali que tem uma moto embaixo manda aqui eu tô vendo ou não tá atrás tá atrás nossa senhora fala esquisito tenta chamar o calop no e-mail para que você quer que eu pegar uma cara para meter bala bala no carro lá para ver se é blindado mesmo acho que é conversa tá doido meter bala naquele carro tem certeza que é tem eu vou entrar lá no motorista não demorou mas se pegar você se der problema eu já falo tá com o e-mail tá com ele 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 tá carona esse carro aí dá carona aí eu vai ter um erro vai no porta-maras vai ficar aí eu só vou pegar aqui um carro aqui para fazer um teste vamos embora né já que ele tá querendo testar o carro dele se é blindado ou não a gente pega uma casinha lá e testa no carro aqui ó no carro e no vidro ou só no carro no vidro mas sai do carro né seu cabelo sai do carro pô não é para ver se vai a mente maluco quer arrecer a sua vida é fuzil cara sai daí logo é isso é passa a frente de uma carro apontada mesmo vai puta que pariu aí ó o foguete acabou lá no baú do aqui ó fiel você tem na tua casa um tá bom essa blindagem aí ó tá varando caralho blindagem é boa mano não varou não acho hein abre 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 mas você tem um tiro no vidro mano eu dei um monte de tiro aí não tá vendo não a cara velho já foi na minha janela pô eu acho que não varou não varou não varou não varou não varou não varou não eu só tenho esse agora é que eu dou uma rajada aí nesse vidro vai deixa eu ver o vidro de trás aqui rapidinho mas tem certeza que quer que eu dou um tiro aí dentro do rumorear no seu peito então é só um só não não é bom não é bom é bom mesmo feia é esse aqui é bom e não vara não tio que é esse belo carro belo carro da na roda estava testando a blindagem é batendo o carro tá ligado é a roda não a roda foi um tiro só e aí você se vira agora mano é meu aqui ó carai quebrou tio então a roda não dá não nesse carro assim é a roda é ruim cara eu vou lá falar com a agiota mano vou falar com ele lá que eu tenho falta agora pra trazer o carregamento aqui fazer o que não como eu falei mano tá muita polícia eles falaram que vai esperar um tempinho e vai vir depois aí eles estão com o negócio lá já só tem muita polícia então vou dar um corte aqui já vou lá direto dá para baixo não vou ficar tempo aqui na favela vamos fazer uma maluia mano ninguém pegou no meio do caminho tô de colete tomou uma amassadona ainda boa noite 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 eu vou pegar uns cara desse aí não posso fazer nada mano eu tô sabendo pelo cabelo aí mano pelo cabelo aí boa noite pra vocês aí boa noite boa noite cara é bela roupa desse cara ali tinha o cabelinho pá acho que esses cara aqui né que é os idiota aqui não os é só agiota porra e aí e aí e aí e aí e aí cheguei mano tá com uma ideia que você é rapidão o véi o cara ali chutou minha moto tá ligado sabe como é que me ajuda a resolver o negócio ali mano e eu tenho cara de policial caralho não não é questão que tem cara de policial tá ligado porque tipo assim o cara chegou linchou ali outro falou que era mecânico tá ligado tô ligado só me ajuda a resolver o negócio ali mano demorou como assim mano mas como que eu vou resolver não só botar uma pressão no cara ali mano botar a pressão tia você é louco e a roupa aí tá ligado eu mandei você quem é o cara mano do nada não dá quem é o cara quem é o cara mano oi aquele cara ali mano aquele tá de papelzinho lá de roupa social tá ligado por que que ele que que ele fez com a moto é ele chegou do lado da minha moto da bicuda velho entortou o tanque lá mano não é mano mas por que qual o motivo do nada não sei não eu tava conversando eu e o cara tá chegando aí de chapéu ali eu vejo é é mano eu dividir terno aí sei que tá vindo de perto e é ele mesmo interno chapéu ali oi você dá uma bicuda na moto do cara ali mano eu deu a não sei o que que aconteceu mas tô tentando chamar o mecânico não tem ninguém para arrumar o cara tá querendo ajudar aí mas também tem no louco cara pois é eu não tô não tô de sacanagem não manda o dinheiro para aí tá metendo no louco cara que tá achando que eu tenho cara de policial agora para ficar ajudando o cara quer treta com tudo cara fala aí fala aí o que tá fazendo aí mano é mas tem que usar o colete né mas mesmo querendo tirar mas eu tenho que usar o colete tá ligado é a vida da do sentimento que tem que usar mas fala aí você vem subindo ali mano que que é que tá subindo aí vocês não quer comprar um up ali não tio tô de boa tá de boa não mano eu tô no down tá ligado alguém sabe de uma motoca até uns 10 mil aí para comprar uma motocicleta mano uma bicicletinha pá vai no piloto lá mano vai lá piloto mano mano vou ter que te baixar o vídeo que eu tô de colete hein velho porque se a polícia parar para dar lá nossa porra deixa aí deixa aí pô deixa aí eles estão com alguma coisa nova agora mano acho que saiu da grove eu não sei uma parada assim cadê o cara vai entrar aqui não sei lá mano deve estar em choque aquela parada que a gente ia fazer na grove mano ali acho que não vai virar não tá ligado mas eu tô com dois lugares diferentes em mente aí essa favela aí mano que eu marquei tá ligado você tá ligado que os você tá abandonado então mas eu tenho a má notícia que já tem gente nela mano como assim ué tem uns cara que vende colete que é dela aí mano não é pois são dessa favela aqui agora mano os cara vende colete mochila velho eu tenho essa informação e cara falaram para mim os cara aí do do cartel falou que essa parada essa parada aqui é deles mano agora sério é do cartel rapaz não do cartel não é dos cara a gangue nova que vende colete mochila mano então mano não sei o que eu trombei o assessor do prefeito ele falou que não tinha ninguém mano não é estranho que os cara fala para mim que eles estão aqui agora mas vamos então eu tô com 10 barraco aí mano você comprou 10 barraco nesse lugar aqui então exatamente porque o plano era o que era a gente dominar a região aqui entendeu mas para mim não sei se vai dar certo dominar essa favela que eu já tô de uma lá né agora tem cara feita esse negócio aí mas que eu tô achando que essa favela tem dono já mano e entrar com esse carrão aqui será que não é arriscado semana a gente passou o dia aí tá ligado pois é não dá uma olhadinha aqui calma aí sei lá aí mano olha a merda última vez que eu vim aqui rolou uma trocação severa aqui velho eu nem conheci esse lugar aqui os cara até abandonaram as comidas aí nos barracos mano ou é mano estranho isso aí mano vou verificar direito esse negócio velho se aqui não for o local deles a gente pode até ver mano que tá fazendo se tiver abandonado mesmo aqui agora não sei estranho eu vou ver com os cara mano se realmente aqui não tiver ninguém velho vou ver aqui agora é um lugar massa mesmo agora tem outro canto também mano tem quantas favelas ativas atualmente favela barracia acho que tem duas e essa aqui segundo o cara mandaram mensagem aqui no celular fala que vai entregar os negócios aí agora a favela beleza pode ir lá pega e guarda lá no baú lá você sabe qual é a quantidade então e aí tem cara foi bastante mano não sei ainda não quanto que é ó eu vou perguntar uma coisa para vocês aí tá ligado aquela favela lá embaixo lá perto da água tá abaixado é aquela favela lá mano os cara que vende colete estão nela ou não não sei velho tá vendo é que os caras do cartel falou para mim que era lá mano agora os cara que vende colete mas eu tô dando uma passada dentro aqui não tem ninguém na favela tá vazia velho não devem sair não sei lá então mano então que nada recebe as paradas aí que eu já tô subindo aí já aqui ó beleza uma pergunta esses caras aí que estão trazendo as encomendas também encomendam armas não 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 estão trazendo só mercadoria mas eu posso encomendar arma para os caras também não esses aí não é outros cara tá pega aí que já é uma ideia boa isso aí velho o problema é ver se negócio da favela mesmo tenta checar direito velho dá uma campanha lá é campera ali na favela tá ligado ver se realmente não vai ter movimento de ninguém durante um dia tá ligado dois e aí vai dar para você fazer os negócios assim velho problema eu não sei se eu vou conseguir entrar nisso a não sei que eu pegue aquela parada lá mano cadê o advogado nada ainda velho nada mano nunca mais falei com ele nem vi ele caramba advogado nunca me entrou em contato mano aí quebra velho para abrir aquele negócio de segurança é então tá ouça aí só depende dele mesmo para fazer esse negócio é mas tá de boa ver direito esse negócio da favela ver se não tem realmente ninguém dentro tá porque se não tiver lá é melhor né não mano é se não tiver lá é padrão tá ligado dá para fazer os negócio lá feio apesar que se usarmos essa favela nós não seremos uma facção eu acho que não encaixa o foda que não tem nada a ver com facção o problema é que os cara de outra favela pode querer entrar lá né mano então mano é isso que eu tô pensando tá ligado que ia ter muita gente envolvida eu vou ter que voltar lá na favela lá que os cara vai entregar um negócio lá a gente tá sem mó tempão tá bom velho chegou agora tá tendo mercadoria lá então vai chegar vai chegar agora mano lá velho que quiser pegar mano aproveita aqui para vir vai pegar assim ó cara não vai meter bala aí não mano tá doido isso é louco mano pode ir lá pode ir lá você não tomar um susto aí velho daqui a pouco eu dou toque é os cara ali tá achando que é coisa ali bora 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 não calma assustar os cara não veio aqui não tem que entregar ainda não o negócio não os cara tá indo de mula porra que é isso velho chegaram 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 lá chegaram junto velho cadê meu carro esquisito seu carro seu carro já foi embora os cara trouxeram aí a mercadoria já tá com atenção aí chegaram aqui chega nossa cheguei aqui os cara chegou com a mercadoria mano aí vem ajudar a descarregar aqui alguém tô indo aí calma aí é o seguinte a gente vai botar tudo lá no baú e aí eu já volto com vocês já fazer alguma açãozinha hoje para ficar tranquilo aí eu sei que tá muita muita rpzinha assim falando mas a gente vai fazer alguma coisa hoje calma aí 1200 cara lá chegou certinho lá mano 1200 correto de boa tá certinho certinho lá fechou rapaziada eu vou ver coisa aí né só tá retornando aí de boa de gente não trabalho galera deixa os cara voltar agora mano conseguiu botar tudo lá dentro lá fala vamos vamos fazer alguma coisinha calma aí você pode falar que já tá vendendo os negócios aí né vambora vambora gás já conseguimos guardar tudo agora que que a gente vai fazer mano a gente vai bolar alguma coisa ali velho a gente precisa já que a gente já tá com material bastante coisa aí tá ligado já tá guardadinho para ganhar dinheiro daqui a pouco se bobear por esses cara aqui não precisa nem de anunciar não mas calma aí eu consigo uns 300 aqui 300 mano então 800 800 mil posso conseguir colocar 400 800 mil 400 vai dar 1 milhão e 200 mil correto 1 milhão e 200 mil é 1 milhão e 200 mil dá para comprar tudo lá né não faz o cálculo para mim alguém fazer um favor que tem uma calculadora mais próxima aí já liga para os carros 1 milhão e 200 mil é 750 cada um multiplica aí por 900 ver se já chega ao preço perto do preço sei lá quanto que é aí mano faz um arredondamento aí se for o caso mano é 1 milhão e 200 vai dar um 900 mil 900 mil dá 1.200 900 mil dá 1.200 tem certeza isso acho que esse cara tá atrás de você calma aí calma aí a cada humanidade é quanto a cada humanidade é quanto a caralho vai embora tudo aqui já mano com os caras já pode ligar para os caras de novo aí vai levar tudo 900 vai pagar 900 mil aqui caralho quem fez esse dinheiro nossa mano tem que comprar mais mano esse negócio velho isso aí não dá nem conta para nós aqui porra é caralho facilmente então manda aí o dinheiro aí os 900 aí que é mas esse carro dá para você levar tudo vai ter que dar muita viagem vai ter que dar umas 300 mil viagem aí mano mas o barraco não é aqui não é por aqui perto é aqui perto né mas esse é o barraco você pode guardar tudo ali né e depois você vai lá mano igual a gente foi naquela vez é a gente pode fazer isso a gente dá ajuda eu chamo os caras para dar uma ajuda e já vai botando sua casa lá deixa eu só checar na minha calculadora do meu celular porque esses cara meio burro aqui eu passo do dente aí vai guardar tudo na casa dele aí na casa aqui já a gente vai transportar lá para eles a gente chegou 200 mil aqui 700 mil quer dizer falta mais 200 qualquer conta mesmo caramba os caras compraram tudo a gente nem anunciou não ficou nem cinco minutos aqui velho essa a gente tem que encomendar mais mano tem que perguntar mano tenta entrar em contato com o calópolis a gente pode recomendar já com esses novecentos mais velho a investir tudo logo velho esse negócio aí tem mais um pouco é um milhão e duzentos dá para para a gente tá com novecentos beleza vamos bora lá é fica fica um no alto aí cara só fazendo a contenção aí o restante ajuda lá levar os negócio lá para casa lá para os caras agora gás entregar a nossa última encomenda ali para adiota mano comprou tudo que a gente acabou de pegar velho tô gritando até agora mano a gente vai planejar para vender os negócios para os caras e tal ele vem leva tudo mano já peguei peguei a última lá meu Deus meu Deus mano uma calor da porra é mas você fica essa jaquetona vermelha isso vai ser burro mano rafael bota a essa aqui é a última mano a última última remessa a última beleza essa aqui é a última aqui aí certinho aí certinho certo soma lá tudo certinho lá ver quanto é que dá bom beleza vamos lá mas aconteceu na frente do barraco olha aí olha do lado do outro para cima para baixo tiver que concavar a terra também eu vou olhar aqui na direita e aí tá tudo certo tem tem placa aí mano placa alguém tem placa aí para vender essas paradas a gente tem que comprar e deixar aqui na favela hein mano vou lá comprar você consegue lá comprar então compre aí compre aí qualquer coisa você vende aqui também eu quero comprar 10 placa ele tá querendo 10 placa aqui mano claro não é porque a gente a gente não sabe se tem alguma empresa na cidade que constrói tá ligado as as suas casa tem muito tempo já que eles não botam mais casa aqui para vender né velho não mas logo logo o morador morre aí pô tá suado é ou não paga também a gente pega barraco de volta só esperando tá mano quando limpar aí algum barraco aí cê segura aí que eu já deixo pago tá ligado de boa de boa quando é que tá a placa já comprou aí na agora de boa de boa vou cuspir no chão se secar aqui você vai tomar um tapa eu chegar aí rapaz é que você tá falando coisa na favela no deserto é mano deserto seca mais rápido velho então vai rápido aí mano se eu pausar aqui em cima cê é louco vai nem chegar até o chão deixa quieto tem que esperar aí mano vamos 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 lá um pouquinho lá para frente lá que aqui é meio meio osso fica parada é mano eu tava ilustrando lá a cadeia como é que a parada cala a boca cala a boca a hora que meteram louco em você mano a cadeia é o caso aquele policial lá você vai ver ficou me ameaçando ele da prisão lá ele tá fudido é o cara ficou te ameaçando mesmo lá ficou pô mas você viu quem é o cara não para a gente ver depois e pô vi 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 viu o cara mas você sabe quem é os caras é um caraquinha lá um policial caraquinha da PM pode crer pode crer tô falando que queria queria ver se eu que eu fosse soltar ele que ele anda armada não sabia que a pessoa velha lá pode crer pode crer pode crer pode crer pode crer pode crer tô pegando o carro dele aí cara não recebeu os negócios aqui só que já foi tudo vendido o que que já compraram tudo já mano agora já estão eu devo comprando placa e já era eu tenho placa aí quanto ele não você você se o cara não tá aqui é você que manda não é é então a gente tem 900 mil aqui não quer comprar logo mais velho então mas os cara tá aí mas cadê os cara só ligar que os cara vem aqui eu vou ligar vou dar uma ligada liga aí tá com você o dinheiro tá aqui comigo velho que aí já compra logo e já tem mais produtos mano ai ai eles compraram tudo porra ah tá cadê toma aqui as 10 placas aqui entreganho calmei 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 qual o valor da placa mano cada placa você sabe qual o valor de cada placa é 500 cada placa não não mas aqui é 500 lá mas vai vender aqui para passar para eles aí eu acho quanto que é para vender aqui 500 é lá 500 é o preço que quiser mano eu perguntei ficar logo aqui o preço que quiser quiser vender por 2 mil cada não é mil é mil é mil é mil porque é o dobro é o dobro exatamente é mil é mil cada aí placa aí deixa eu passar aqui é mil aí chegou chegou mano peraí 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 qualquer coisa aí você só dá um toque aí mas quiser mais aí não demorou você vai tá tranquilo eu vou vou ter que ficar por aqui tem vai pegar mais coisa aí deixou mano de boa valeu 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 vou fazer o seguinte vai eu e o palhaço aqui do novato a gente vai ali ali em cima ali dá uma olhada tá ligado na montanhazinha a gente vê ele para se eu ver ele passar de novo cara da moto verde eu já dou um toque a gente vai lá e o que que aconteceu aí é um cara rodeando tá ligado aqui é um cara de bf-400 tava lá na rua da antiga garagem ele tá ligado eu vou aqui ó você vou entrar aqui no bequinho aqui vou dar uma olhada eu vou passar de novo a gente dá um jeito de pegar ele depois aí rapaz eu vou eu vou rodeando aí também a favela que tá tá todas as duas vezes que eu parei na loja ele parou também tá 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 ele deve tá ele tá querendo roubar alguém por aqui na região a gente não vai deixar mas ele fazer isso não porque senão ele vai trazer polícia para cá e ele tá na posição boa aqui de olhar mano a gente tá vendo um palhaço de vermelho com o mato verde se bobear o cara nem tá mais por aqui mano na região que eu vou sair aqui sem arma nenhuma né se eu for parar o cara vai ter que não é mas eu não preciso parar o cara não só vê se ele tá por aqui a gente você volta a gente vai pegar ele ó mano chega pra frente aí tá querendo que eu tô achando você aí porra não é cara é você chega pra frente aí tá empinando aí tá empinando aí a cara tá empinando aí tá empinando aí tá empinando aí tá empinando aí ó vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa creio que não vai aparecer nada mano tá com a caíza não não tô com a caíza não esse carro aqui tem que desmanchar esse aqui mesmo o cara quer comprar em produto desmanche lá e aí vai é vindo ou só fala tem que vender vende acho que é 30 né é 10 não é 20 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 aí vai querer fazer o que a gente vai fazer o que para a gente a gente dá uma aquecida na mão bora bora ó o objetivo é pegar carro né mano como é que a gente vai fazer a gente vai para direto ou esquerda sei lá tanto faz vocês de carro vai na frente e vocês que param vocês quem tá na frente do carro em uma uma dica mano se a gente for para a cidade é muito difícil que ela tem muita polícia tem um monte de gente falando eu sei que a gente vai se a polícia encostar nesse carro você pode ter um monte de gente não tem um monte de gente não vem junto mano não vai separar não tchau vou pegar pegar todo mundo junto bora bora mano esse carrinho aqui ele é meio lerdinho mas aguenta os todos se tu bater em alguém com esse carro mano não sobra nada do mais cedo qualquer coisa manda os caras ou de outro carro se a polícia encostar nesse carro você pode ter certeza que eu vou jogar eles longe mano eu vou ficar atendo neles também a gente vai soltar carro mano não é afetar as pessoas tá ligado vai que tem um fazendeiro ricão lá dá uma passadinha aqui dentro aqui ver se já tem algum palhaço já fazendo alguma coisa dá para ver de fora né a polícia aí fudeu não 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 calma calma dá para ver tem nada aí não entra não pô nem precisa vambora vambora tem nada tem nada cuidado com essa rua aqui você sai ligado né sempre tem polícia é agora a gente vai procurar os carros aí mano os dois da moto que sou eu e o lipo já desperta eles para não ir em cima do carro creio que eles vão vir atrás de nós mano se for polícia tem que despertar tem que despertar tem que despertar eu vou tentar despertar tenta pegar a jogada do baú lá ô paisão pega a gente vai né a minha que foi testar o freio não tem freio não caralho mano eu fui freio é o bichinho freio não tem certeza que vai ter um carro parado lá no negócio de trigo sempre tem sempre tem vai que tem algum fazendeiro ricão já pega carro do cara já era hoje ou será que dá para tirar daqui de dentro do carro não vai ter que baixar o vidro é tá ligado aí que foi para saber você para tentar pode crer cara tem nada a ver mesmo a voz de homem com voz de um gol e uma só pegar um trem não dá mais grana e agora desmanchar o trem qual carro tem que pegar o carro carro um gol e um up o gol é duas bosta mano mas vocês que sabem vocês estão com bastante lockpick aí PRF aqui na figura e caralho e agora dá volta dá volta eles vão vim eles vão me ter louco eles vão me ter louco calma velho não fecha aí o meu carro assim não mano eles vão chamar reforço e quando ela faz tipo faz ela vamos lá não fica junto Fica junto eu tô fazendo escorta para tentar pegar E agora ferrou, mano. A gente vai ter que fazer uns cortes aí. Espera, vou pedir que eu vou abordar vocês com a arma e eles vão vir atrás de mim, entendeu? Tá, tenta aí, tenta aí. Vai, aponta a arma na cara. Aponta a arma, mano. Bota a arma na cara. Vazaram, vazaram. Calma, calma. Não, eles estão fazendo um cerco lá na frente. Paco 10. Calma, calma. Dá um tempinho que eles podem vir atrás, mano. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Aponta a arma. Aponta a arma. Tá louco, mano. Eu tô na arma, tio. Ô, policial. Puxa. Vai atrás da polícia. Vai atrás da polícia. Fala que tá roubando. Eles vão querer parar nós, velho. Eles vão atrás de vocês. Tá querendo roubar nós ali, os caras, polícia. Eles voltaram. Tá indo atrás de vocês. Sai indo atrás. Eu não acredito. Isso deu certo. Eu não acredito. Estou indo aí. Esse mesmo. Caralho, genial, mano. Caralho. Só tem gênio aqui, tá mal? Caralho, cara, as ideias, velho. Eu tenho certeza que vai ter uma polícia aqui na primeira parada. Da moto não vem não. Da moto não vem não. Vem não. Volta. Calma, calma. Escondeu aqui, velho. Tem quatro Oca e duas viaturas da PE. Meu Deus do céu, mano. Vaza daí, tio. Volta pra favela, mano. Não dá, não dá. Volta pra favela, mano. Onde? Para de tu tirar massa pra quê, mano? Se o cara que tá aqui dentro tá armado. A gente pode parar, não. Ah, é? É, os cara tá armado aqui. Eu que eu devia ter armado aqui, pô. Não tem a possibilidade de parar, não. Não, mas eu acho que aquela foi boa, mano. De você tentar roubar nós. Aqui, velho. Pode ir, velho. E aí, velho, velho, né? Como é que ela drift, né? Aqui não perde, não, tio. Eu tô no cílio aqui na fazenda com o Calop. Aba essa roda do carro. O policial tá vindo ali? Você viu um policial parado ali? É, tem ali. O policial parado ali, mano. Tá ali atrás. Cidade ou sentido favela? Bora saltar ele. Cidade. Cê é louco, mano. O cara tá com um fuzilzão na frente. Vai que ele acorda do nada. Ele racha a nós, velho. Cai, tanto de policial. Cê falou que tinha quatro rádio patrulha? Sim, pô. Quatro Vulcan. Puta merda, mano. A gente vai vazar daqui, tio. Olha aí na frente. Segura aí, segura aí. Segura aí que eu tô aí. Nossa. Caralho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. A gente tá sendo cercado. Cê tá ligado, né? Que a gente tá sendo cercado. Eu tô ao máximo aqui, mano. A gente tá sendo cercado. Cê tá indo pra onde? Pra cidade? Mano, eu vou tentar. Vai olhando pra trás pra ver se ela não tá seguindo nós. Eu vou virar aqui, mano. Acho que parou lá. Não sei se eu vou voltar lá. Se tiver uma subida aí, cê passa um pedaço só. Tanto eu aqui, Bruno. Caralho, o chão tá subido aqui. Que coisa estranha. Meu Deus, que isso? Eita porra, fodeu. Pula do carro, pula do carro. Pula do carro, rapazinho. Pula do carro, pula do carro. Ai, paia, mano. Cês tão onde, cês tão onde? A gente tá na praia aqui, mano. Pegando uma marzinha. O carro tá subindo o cara. Não tá abrindo não. Não tô parando de cair. Nossa, o carro deve ter molhado, mano. Fudeu o carro. Aí quebrou, mano. Aí não tá, mano. Coibe, a gente tá sem carro. Fudeu. Aí quebrou, mano. Cês não tem que pegar nós. A gente tá aqui na praia, velho. Eu tenho o kit, eu tenho o kit, eu tenho o kit, calma. Tá, tá, o cara vai ser... Arruma aí, velho. Vocês tem Master Pick aí, não? Eu não tenho nada. Se esconde, se esconde, mano. Se esconde aí, velho. Vamos esperar os caras, velho. Meu pai, mano, a gente foi pra debaixo da terra, mano. Ô, carai. Tá de boa, mano. Sirine, sirine, sirine. Sirine, sirine, cuidado aí. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Berg, cuidado. Onde é isso? Está aqui, mano. O que a gente vai fazer, velho? Fudeu, estou escutando o Helio. Tem helicóptero? Puta que... Fudeu. Fudeu, fudeu. Tem um Helio aqui em cima de nós, a gente está sem carro. Quem que está andando mancando? Quem está andando mancando? Tem um cara na praia andando mancando, eu acho que era a polícia. É TRM. Nossa, mano, aí quebrou, velho. Abaixei, meu. Não sei então, velho. Perto de onde? Eu vou mandar a minha local... Ah, eu não tenho o número de vocês, né? Anota aí, anota aí, anota aí. Alguém relota o número aí, velho. Pra mim está muito ruim, eu estou tentando achar o local. A polícia, a polícia está na areia. A polícia está na areia, a polícia está na areia. Cuidado. Estão chegando, estão chegando. A gente vai ter que matar, a gente vai ter que matar eles. Não, eu estou sem arma, eles estão na areia. Calma, calma, calma. Eu estou com arma, eu estou com arma. Eles vão ver o carro parar daqui atrás, mano. Estou passando pelo exército, estou passando pelo exército. A polícia voltou para a estrada, voltou para a estrada, voltou para a estrada. Cuidado aí, voltou para a estrada. Estou passando pelo bolinho da PRF aqui. Mano, você vai tentar trocar tiro. Tem 30 policial em volta dele já, velho. Não compensa, velho. Não compensa trocar. Você está de pistola, mano. Não é te doido, não. Estou passando pelo inverno. Estou passando pelo departamento aqui, ó. Estou passando pelo departamento. Eu vou nadar, mano. Não vou nada até o iate, nada até o iate. Meu Deus, mano. Raja abraço, velho. Cadê? Não tem nenhum PRF aqui, velho. O Paísão busca você GL depois, pô. Mas ele nem está aí mais, eu acho, velho. Já tem um cara nadando já, mano. Não tem nenhum PRF aqui, não. Volta vocês, velho. Eu estou ouvindo sirene, pô. Sirene, pô. Sirene. Vocês estão na loja de departamento? Não. Não te doido, não, mano. A gente está na praia, mano. Tá ligado? É, aqui é a base da PRF aqui, lá da praia. Aquela... Quando você tem que pagar o pedágio. A gente está aqui, mano. Aqui. Nossa, já passei faz tempo. Loja de departamento 7 do desco pra praia. Não, eu estou de moto, filho. Não tem como fazer isso. Porra, bota um em cima do outro, mano. Igual aquelas motos da Índia, velho. Polícia! Agora é sirene mesmo, esconde aí. Já estou escondido, pode continuar aí. Estou direto, estou safe aqui. Estou tranquilo. Fazer vários viagens, então. Treine essa mu, treine essa mu. Olha isso aqui, mano. Que porra é essa, mano? Tem uma moto voando aqui, mano. E aí, mano. Então, o Escobar comprou uma moto nova, mano. Ela voa, tá ligado? Mas, Cabar, tu conseguiu ver aí onde é? Na real, o Escobar está caindo aqui, mano. Estou caindo toda hora. Ae, ae. Vambora. Pode. Passou igual uma flecha aqui, que aí, mano. Olha aí, mano. Estou na vela aqui, velho. Caralho. E aí, Geo? Tá bom. E aí, mano. O que é aquele cara ali? Desceu da moto, quer pegar a moto dele? Ah, eu estou te falando. Desceu, mas o que ele ia fazer ali? Sei lá, mano. Vamos pegar a moto dele. Tá doido? Não tenho arma, não. Eu tenho. E aí, Geo? Caralho, louco. Vai. Vai. Sai de pegar a moto, vai. Sai de pegar a moto, vai. Sai de pegar a moto, vai. Mete o doido não, hein, mano. Mete. Mete o doido não. Encontra todo mundo na favela aí. Vambora. Acabei de pegar uma motinha aqui. Pega uma moto. Puta que parou. Uma moto, velho. Uma moto aqui mais fácil você pega com essa porra aqui, velho. Mas a gente vai fazer de agulcar essa moto aqui, pelo amor de Deus. Que motinha é essa que a gente pegou aqui, velho? Tá fumando. A moto tá fumando. Oh, meu Deus do céu. Vai ser procurado com a moto aqui. Ah, meu Deus. Vou deixar essa merda aqui. Deixa a moto aí. Meu Deus do céu, velho. Eu acho que ele parou por causa disso, mano. É, certeza. Calmei, calmei. A gente nem viu se tem alguma coisa na moto, velho. Verdade, peraí. Vamo pra lá, vamo pra lá. Acho que ele deixou alguma coisa na moto, tio. Eu e desejo a gente tá indo aí pra favela. Cês tão onde? Cês tão indo lá onde o calócio tá lá. Quando ele ficou controlado, eu tô na favela, filho. Ué? Poxa, e o carro lá que cê falou? Não, é uma dele locação que cê lá, filho. Só que ele é lá. Ele tá lá? Mas tá aberto? Eu não cheguei a ver, não. Tá, a gente vai lá. A gente vai lá, então. Tomara que ele tenha te passado aí a localização do local lá, né? Não dá pra buscar não, velho. Que carro que é? Parece ser um esportivo, tá ligado? Ah, tá tirando, mano. Mano, essa região aqui cheia de polícia, mano. Sem ideia, né? Sim, tá ligado. Cuidado cair. Onde que... Nossa, mano, aqui é perigoso. Cê não sabe quem é aqui, não, tio. É, né, mano? Não, vai nem aí, mas eu acho que aqui é um local bem periculoso, mano. Cê tem alguma coisa pra abrir o carro? Não, pô. Mas se o carro tiver fechado, então quebrou. Não adianta nada. Ah, então nós não vem por nada aqui. Gatou pra gazelar. É palhaço, hein, mano. É atoa aqui, hein. Deixa eu ver. Parei, parei, parei. Aqui não tem, não. Vá embora. Pá demais. Meteu o louco. Não tem carro nenhum aqui, mano. Cara, já dá até ir embora. Ah, tá tirando, né, mano? Foi uma de trouxa, velho. Não é do não sei o que de roxa ela faz ela ver. Ai, caralho, que isso, mano? Que isso, mano? Que isso? Quem tá hipnando aqui, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? Quem é? Quem é? Quem é você aí, João? Ué. Quem é esse palhaço aí, mano? Ixi, tá tirando, você tava no meio da rua. Que isso, mano? Tô na minha pista aqui, velho. Na sua pista, mano? Tá louco, mano. Deixa eu ver que moto é essa aqui que você tá usando, mano. Olha aí a moto dele aí. Olha lá, tô fumando mesmo, mano. Ô, aí, ó. Você estragou a moto aí, mano. Vai, 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 vai. Ô, falou, mano. Nossa agora essa porra. Agora é nossa. Meteu o louco, caralho. Pegamos uma moto aqui, pelo menos. Pelo menos uma moto a gente pegou. Tem que consertar, mas que ela tá mecando ruim. Caralho. Caralho. Cadê minha caminhonete? Quanto, mano? Agora é só consertar aí e vender essa parada aí, mano. Essa motinha. Quanto que dá essa motinha aqui? Alguma coisa? É VIP. Eu acho que deve dar 3 mil. Meu Deus do céu, mano. É melhor consertar essa porra ficar usando aqui, velho. Não, tira o capacete. Tira o capacete. Tira o capacete. Por que? Lá em cima do morro, olha lá. Quem tá em cima do morro? Pega o... É, é, é. Que que é isso aí? Que que é isso aí? Que que esse moleque tá fazendo aqui, mano? Que que você tá fazendo aqui ainda, irmão? Tá fazendo o que ainda aqui, caralho? Mano, tô com dor aqui, mudador. Tá com dor, vai pro hospital, caralho. Daqui a pouco você vai ficar sem dor, mano. Mete o pé logo, hein. Vai com a sua moto aqui também vai 3 motos. Eu vou ao pé? Mano, se você não for logo, você vai ficar sem um pé, tá real? Calma aí, calma aí, rapidinho. Calma aí. Tô metendo no doido, velho. Bora porra, tá de sacanagem. Tu vai tomando no pé. Corre. Vai tomando no pé. Corre logo, aprende a correr, vai, vai. Vai, 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 vai. Tô metendo no doido, mano. Correu rapidinho. Tira o capacete. Esse cara tá aqui ainda, mano. Você vai ficar aí ainda, velho. Corre logo. Tô errado, tô errado. Vou contar até 3 se sair daqui da favela, hein. 1. Vai, vai. 2. Vai, irmão. 1. 1. 3. Vai, pô. Sai logo. Vai, carai. Tô dando tiro pra cima, mano. Tô dando tiro pra cima. Irmão, você vai ficar aí mesmo. Você vai ficar aqui mesmo, mano? Na real? Será que não pega nada? Vou apagar ele, vou apagar ele. Não, aqui na frente da favela não, mano. Ele vai passar informação, mano. Vou matar ele. Ah, vai lá. Pode ir, mas aqui na favela não. Não, não. Mata ele. Pronto. Boa ideia. Tava ficando tirinho pro alto achando que é... Porra, tá dentro da favela, mandou vazar e fica palhaçada, mano. Tá metendo no louco. Caralho. Vai, vai daqui. Vai daqui, vai daqui. Vai daqui. Vou fazer a mesma esquema. Você vem pulindo também pra faltar vocês. Vambora, vambora, vambora. Pode essa moto aqui, né. Estou deixando facilidade, eu acho. O carro branco passando aí, tio. Ó, esse carro aí já era... Vai voltar na hora. Vamos nele. Vamos nele, vamos nele, filho. Vamos embora. Ele, filho. Ele parou, ele parou, ele parou. Já seca, já seca, irmão. Desce, irmão, desce, desce. Vamo, desce. Deixa quieta, abandando, 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 abandando. Irmão, rapaz. Tem uns que a gente pode Esses aí não, pô Não pode coisar não Esses caras aí? Esses caras aí devem ser algum O cara da mapa, o cara da mapa É, deixa a queda, deixa a queda Não dá pra saber quem é, né, mano A gente vai adivinhar dentro do carro, tio Quem é que tá vindo aqui atrás da gente com blindado? Eu? Demorou, demorou Os caras que eram do cartel, mano Mas foi bonito esse quadrado ali Sei lá, mano Tudo faz Mano, pra cá nunca tem nada, né, tio O negócio é na cidade, só que é muita polícia, velho Na cidade é 880, tá ligado? Pode vim carro bom, tá ligado? Porque aqui nesse lugar aqui É mais ali mesmo Ali uns que o cara trabalha Só isso, mas ele tem muita polícia também, velho Então vamos pra cidade, foda-se Se for pra ser preso, a gente vai ser preso É, olha as ideias de patatira aí Não, sabe qual que é a fita? Na cidade é mais fácil a gente dar fuga, pô É, na cidade é melhor porque tem um monte de zigue-zague Aqui é muita reta, entendeu? Aqui é muita reta, o cara pega mais fácil Vambora lá, vambora lá na cidade lá Vão na frente, vocês Vão lá, mano Vambora, vambora Vambora pra cidade, velho Essa daí já usa pra soltar também E aí? E aí? E aí? Você falou que tava com isso? Suado? Fala aí Tranquilo, tá tranquilo aí? Tranquilo Pode crer, pode crer, pode crer Vocês são moradores aqui? A gente mora aqui, mano Qual que é o nome de vocês? É o MN, mano E o outro aí? Qual doce? Qual doce? Levanta a mão Qual doce? Dos três, mano Espirro E o outro? Eu que tô na moto é MN E o outro? Tem três aí, mano Mentos MN, Mentos E qual o outro? Espirro Espirro, mano Cara, vocês são novos aqui, mano É o MN, Mentos Mesmo MN, MN Vocês são novos aqui mesmo, mano Qual que é o teu nome? É que a gente passa por aqui direto Nunca vi vocês, mano Você é novo mesmo Só agora, eu tô aqui todo dia Tá aqui todo dia, mano É que eu marquei Eu marquei com os caras aqui Pra comprar os produtos E vocês vendem, não? Não, pô Não Não Falou um não aí Que é porra Foi estranho, mano Não, se independe É um produto É A gente vende outros produtos Mas qual os produtos? Tá bom, vocês vendem? Não, a gente vende aquela farinha, sabe? De quente 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 Os caras aqui vendem de quente De quente Cadê? E teu nome, mano Qual que é teu nome? Comprar aqui o quente De quente Volta aí Quer comprar? É, tem que comprar aqui Vamos comprar aqui Comprar? Quanto vocês tem? Quanto vocês tem? 100 100 100? Vocês tem 100 aí? 100, 100, 100 10 de saco Vou passar cada um Total de gosto Ele vai pegar isso aí Traz o dinheiro Traz o dinheiro aí Eu só tô enrolando Tá ligado? Vocês vão demorar mais aí Vamos, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vamos, vamos Levanta logo aí Levanta a mão, irmão Vira de costas Levanta a mão Levanta a mão na cabeça Ué, por que que ele atirou no cara? Por que que ele atirou no cara? Eu não entendi, mano Não roubou os cara não, mano? Nossa, mano Bora, 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 bora Aí foi menino demais, mano Qual é o motivo do tiro, mano? Ah, mas ele tava trancado, velho Por que o tiro? Não entendi Não entendi nada Esse tiro, porra Não entendi nada Por que? Quem deu tiro, Zé? Por que, peraí, peraí O cara não quis levantar a mão, porra Não, o cara ia levantar, mano Não deu nem tempo, velho É, mano, por que... Mas você tá com o máster aí, mano? Porque a moto ficou trancada, velho Vai dar ruim pra nós, lá, já Já era, vai vazar de lá, mano, porra Não é pra dar tiro, não, velho Bora É, guys, não deu em nada Não deu em nada ali Essa última aí que a gente ia conseguir Pegar o dinheiro dos caras Tava enrolando O cara vai lá e dá uma bala à toa, tá ligado? Tá caindo ainda? Porra, aí é foda, mano Quebrou um pouco o arrepio do caralho Quem é esse cara aí, correndo? Quem é esse cara aí? O que que é? Ô, cria, ô, cria Devei buscar um bagulho aqui Acabaram de roubar nós aqui dentro, cria Quem, quem? O que é esse cara aí? De azul? Entra lá no moto logo Sobe na moto logo Como que é o nome? Era aquele... Panto, ponto, ponto Panto? Foi pra onde? Foi pra onde? Não, um up Um up Aqui é isso? É um up Foi pra onde, mano? Foi sentindo pra lá, pra cidade assim, ó É o que passou por nós É o que passou por nós Passou por nós Ele foi roubado aqui dentro da favela, mano Dois caras Puts, pior que eu vi eles mesmo É aquele carrinho pequenininho, velho É, então É o que passou por nós É, ele passou por nós Nossa, mano Aí quebrou, hein Tentar pegar esses caras, hein Véi O negócio aí na casa deles aí, velho Vou voltar Vamos pegar eles É um pantalzinho Que tá com o vidro quebrado na frente, mano Foi pra cidade É, ele tem mesmo Ele passou aqui naquela roda de salvo Então, vamos tentar pegar eles Deve ter ido lá pra baixo, velho Lá pra garagem E eles foram pra onde? Tá aí pro hospital direção à garagem, mano É com o carrinho pequenininho Foi o up? Acho que ele é preto ou cinza, velho É cinza, cinza É cinza E tá com o vidro quebrado na frente Tá, demorou O cara tá de azul, se eu não me engano Aqui na outra garagem também não tem ninguém Se eu viu que tá quebrado, eu acho que ele ia ferrar na pênis, velho De pau Pode ter ido lá na garagem, lá na bênis mesmo Vai, 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 vai Ele vai querer trocar a cor do carro e os caras, velho Tem que se falar aí, eu lembro de alguma coisa Tá aqui não, tá aqui não, tá aqui não Olha ele dentro, pô Dá uma olhada aí dentro Vambora, vambora Pocou tudo pra mim, o caidão Meu Deus do céu Vou dar a volta aqui, pelas regiões aqui Vamos ver se acha esse carro, mano Porra, o carrinho pequenininho passou por nós, mano Tem um cara lá Tem moto lá na frente Polícia, policia, helicóptero da polícia Tá lá no local onde o cara morreu lá Belíssimo Sim, 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 sim Abandona isso aí, já era, já era Volta pra favela Eles vão querer procurar nós, hein Vambora Vambora, vambora, tio Ó, o cara me derrubou, velho Eu vi, mano Levanta aí, mano Ah, vai tomar no sangramento médio, ô Mara no hospital, tio Vou botar na favela Pega minhas coisas aqui, pô Pega minhas coisas aqui Mano, não dá, não dá Não dá Aproveita que ele nem tem a sua informação, mano Você nem tava lá Ô, 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 o cara aqui Vai, 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 vai Onde, onde O cara não tá aqui, o cara não tá dentro do carro Pega a placa Pega a placa Pega a placa Ainda, velho Alguém busca a gente aqui no funcionário? Cara, a gente tá de moto, não dá, velho Tá aí, tô em dois já Cabela do Rio, vamos chamar um táxi, tá ligado? Acabou de usar táxi Chama aí que ele vai pegar você Nossa, velho A polícia vai vir atrás de nós Por causa daquele cara que deu uma balaça no outro, velho Nossa, mano Então é isso aí, galera Espero que você gostar do vídeo A gente vai voltar lá pra favela Vai dar um tempo, tá ligado? Os caras, a gente tá tudo tampado mesmo Eles não vão saber que é nóis, né? Mas... O like no meio do caminho bate de frente aqui E eu vou ter que tirar essa roupa presa Não vou poder usar mais, velho Então é isso aí, deixa aquele like, compartilha Bom final de semana pra todos Valeu, falou Deixa eu ver se não tem polícia nenhuma aqui, né? E... Fui, 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 fui Tchau, tchau, tchau